Meus amores, hoje o Bruno e a Renata do canal Roteiro Pra Dois vão mostrar pra gente um roteiro 3 em 1, isso mesmo, são 3 lugares que você não pode deixar de conhecer lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, olha. Oi gente, tudo bem? Mais uma vez eu e a Renata estamos aqui pra contar pra vocês o que a gente apontou lá em Bonito. Pois é, o vídeo de hoje é 3 em 1. Nós resolvemos mostrar algumas opções do que fazer por lá, por exemplo, você sobrou um tempo livre, tá em Bonito sobrou um tempo livre. Ou você quer aproveitar um pouco o hotel, a pousada que você tá, mas quer fazer algo diferente também pra conhecer a cidade. Então hoje nós vamos mostrar Balneário do Sol, Balneário Municipal e a Praia da Figueira. Amém! Primeira parada. Primeira parada, Balneário Municipal. É o xodó de quem mora lá em Bonito e realmente vale muito a pena. Todas as vezes, da última vez que eu fui, o pessoal falava, deixa um tempinho pra conhecer o Balneário. Dessa vez também, todos os passeios que nós fomos, deixa um tempinho, nós só conseguimos agora. Da outra vez que eu fui eu não consegui tempo, mas valeu muito a pena. Esse é o tipo de passeio pra você fazer quando você não quer compromisso, digamos assim. Não tem que seguir uma regra, uma agenda, tem que fazer isso, tal horário, tem que estar pronta o horário, tem que ir com tal roupa. Isso pra você relaxar. É, o legal assim, que lá, como não tem nenhum itinerário pra fazer, você não tem nenhuma atividade específica que precisa de grupo pra você sair num órgão de determinado horário, o Balneário, o pessoal chega entre as 9 horas, acho que é, fica aberto, né, e 5 horas fecha. Então você passa o dia inteiro na beira da água. É. E assim, a estrutura lá é bem boa, você pode fazer, tem churrasqueira, você pode usar, você pode levar teu alimento até lá, fazer churrasco e tudo mais. Mas, por sinal, tem dois restaurantes muito bons lá, né, amor? É, você pode fazer, você pode descansar, tem lugar pra colocar rede, pra tomar banho de sol, quiser fazer flutuação por conta, nadar por conta, ficar ali de boa. Tem muitas opções, é um contato com a natureza maravilhoso, é muito bonito, muito bem organizado lá também. Por isso que eu chamo do pessoal e vale a pena. Isso, e é bem legal porque, assim, a água não é tão transparente igual nas outras flutuações que a gente mostrou, mas a água é extremamente clara, transparente e vê muito peixe, assim, ó, peixão. Tem bastante peixe. Verdade, uma coisa que a gente amou lá foi o peixe na brasa. Isso, isso. Peixe na brasa e os drinks. Maravilhoso. Já era. Segunda parada. Balneário do Sol. Bom, nesse passeio eu fiz sozinha, foi a primeira vez que eu fui pro Bonito, mas eu acho que vale a gente falar dele aqui também, pelo fato que é um lugar muito parecido com o Balneário Municipal. Ele fica um pouquinho mais longe da cidade de Bonito, são 10 quilômetros. e eu fiz amizade com uma menina, uma turista também, chamada Renata, que é minha charata. Renata Ingrata, muito querida, ela é do Rio de Janeiro, e nós fomos pra lá. Uma coisa só que eu não gostei desse passeio, a única coisa pra se falar. Eu fui em um fim de semana, e como é uma opção pra quem mora lá, pra quem é da região, então tava extremamente lotado. Quase não tinha espaço pra você conseguir sentar, conseguir uma cadeira na hora do almoço, ou uma espreguiçadeira. Então, é a única coisa que eu falo, assim, talvez o fim de semana não seja a melhor opção pra você curtir o espaço. Mas é um lugar muito bonito também. É, o Balneário Municipal, primeira parada, também tem o mesmo probleminha ali, foi numa segunda-feira, porque todo mundo falava que no domingo, no sábado, não era bom por conta dos turistas da região mesmo, né? Mas, fora isso, show de bola. Parada 3 Parada 3 é a Praia da Figueira, também é considerada um cartão postal de bonito. Todo mundo quer ir lá, quem quer conhecer a Praia da Figueira, é do meu caso, Eu também não consegui fazer da primeira vez, eu insisti, tipo, não, 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 não. Eu gostaria de ver de perto, aquele avião parado no meio do lago. Do lago, né? É tradicional, todo mundo que vai pra lá, tira foto. Fotinha, eu fiz várias fotos, tá ouvindo o peixe pra mim, tadinho. E também fazer um vídeo com os peixinhos. Os peixões. É, peixões. É muito grande, gente. Assusta um pouco, parece que eles estão em cima de você, realmente. Desse tamanho. É muito legal, vocês estão vendo aí pelas imagens, vale muito a pena. É um passeio bem bacana. Novamente, a gente fala aqui que esses três passeios são passeios mais light, né? Pra você chegar lá e descansar. Porque todos os outros passeios são trilhas, caminhadas, flutuação, você fica nadando, você fica subindo escada e descendo escada. E aqui não, você tem atividade livre. Você, na praia aqui, na Praia da Figueira, tem tirolesa, tem caiaque, tem pedalinho, tem stand-up paddle. Mas você faça o que você quiser, gente. Você pode ficar deitado o dia inteiro. Tem bangalô pra ficar lá. E é isso, ó, que maravilha. Você pode ficar deitado. Nossa, tira, tem o redário, o famoso redário do Bar da Figueira. Nossa, o redário. Fantástico, verdade. Eu tinha esquecido disso. É a melhor coisa pra você almoçar, que nem rei, e depois ficar tirando uma pestana. É uma delícia, é inacreditável que o local, aquela Figueira enorme, 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 e super antiga já ali, aquele monte de rei de sua disposição. Bem legal. É show. Tá louco, né? O tamanho... Meu Deus do céu, ele matou. Camarona! Pois é, gente, chegando ao fim do vídeo, aí você conferiu três passeios bem bacanas pra fazer o bonito. Pois é. E fique ligado, semana que vem, infelizmente, chegamos ao nosso último vídeo, que é a flutuação do aquário natural de bonito. É incrível. Ele é várias imagens bem legais, muitos peixes bem legais. Ansiosa pra semana que vem, Bruna e Renata. Obrigada, viu, meus amores? Beijo pra vocês.